E a lava lava é teu fachador, teu fachador, é tudo nesse navio, é maio, é maio, é maio. E a lava lava é teu fachador, é maio, 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 é O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu apoio, eu apoio, eu apoio, com balada, com balada, saem, 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 saem.